E a Justiça de Arasatuba realiza hoje uma audiência de instrução daquele caso do Mustang. Está lembrado? Que causou a morte de um comerciante de 69 anos, foi em março de 2016. O repórter Vitor Moretti está ali no Fórum de Arasatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Um ótimo dia para você, Vitor. Me conta uma coisa, quantas pessoas devem ser ouvidas nessa audiência? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Nesta primeira etapa serão 15 testemunhas de acusação. E só para a gente deixar bem claro que esta é a primeira audiência judicial do caso, depois de mais de dois anos do acidente que matou o comerciante Alcides José Domingues, em março de 2016, como você falou. Então, nesta primeira etapa serão as testemunhas de acusação, depois o juiz. Ele vai marcar uma data para ouvir as testemunhas de defesa e, por último, os acusados, incluindo o empresário Luciano Justo, que dirigia o Mustang e outros três suspeitos ali também de participação nesse acidente. Ainda não tem data para quando essas outras audiências serão marcadas, mas existe uma expectativa de que ainda neste mês de agosto. A gente preparou o material só para a gente relembrar um pouco desse acidente e refrescar a memória de quem nos assiste em casa. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu em março de 2016. O empresário Luciano Justo dirigiu um Mustang pela Avenida Brasília quando bateu violentamente no carro do comerciante Alcides José Domingues, de 69 anos, que cruzava a avenida. Segundo as investigações, o empresário estava a 140 km por hora, mais que o dobro da velocidade permitida, que é de 60 km. O empresário foi preso em flagrante no dia da batida, mas pagou R$ 17 mil de fiança e foi liberado. Um dia depois, a prisão dele foi decretada pela justiça. O empresário chegou a ficar foragido, mas se entregou e ganhou uma liminar na justiça para responder pelo crime em liberdade. A gente volta a falar ao vivo aqui do Fórum de Arasatuba e eu estou numa sala de audiência. Claro que não é aquela sala de audiência que vai ser realizada a audiência do caso Mustang, mas é uma sala praticamente igual. Só para a gente entender um pouco a dinâmica de como funciona essa audiência de instrução, aqui o juiz da segunda vara criminal, o doutor Wellington Prats, vai ficar sentado nesta cadeira, bem ao lado o escrevente. E nesta segunda longa mesa aqui, como a gente pode perceber que está bem ao centro aqui da sala, do fórum, as testemunhas, os advogados e também o promotor. A audiência do caso Mustang está marcada para começar às 1h30 da tarde. O pessoal do fórum aqui sai para o almoço e só retorna meio-dia e meia, então a movimentação está bem tranquila. Ninguém chegou ainda. A expectativa é que eles comecem a chegar a partir do meio-dia e meia. E não tem hora para terminar, viu, Casagrande? São 15 testemunhas. Nós até apuramos por aqui que existe a possibilidade dessa primeira audiência nem terminar hoje, então a expectativa é muito grande e a demora também vai ser bem maior. Então volto com você. Tá certo, Vitor. Vitor, trouxe para a gente aqui, para exemplificar, para ficar bem visual para quem está em casa, toda essa movimentação, nessa audiência, de um caso que gerou repercussão nacional, né, Vitor, por conta daquele, de como foi, né, de todo o acidente, de como se teve se desenrolar, né, o consumo de bebida alcoólica, o excesso de velocidade numa avenida, na região ali de entrada de Aracatuba, né, uma avenida com 60 km por hora, como a gente relembrou, ele estava a mais de 140 km por hora, ou seja, assumiu o risco de matar. Então é um assunto ainda que vai ter um desenrolar bastante grande, mais de dois anos depois, né, quase dois anos e meio depois, então tenha audiência, né, é aquela busca pela justiça que a família, é claro, do comerciante quer e que começa a se desenrolar nessa segunda-feira. Obrigado, viu, Vitor, pelas informações ao vivo de Aracatuba.